Música Chegou o grande dia, a segunda edição do encontro das meninas que são apaixonadas por esmaltes. É isso mesmo, as esmalteiras se reúnem mais uma vez aqui na Fumi Store, na Avenida das Esmeraldas. E esse é mais um dos diversos eventos que eu tenho certeza que acontecerão aqui e vão transformar esse lugar em um verdadeiro lugar de badalação mesmo, com muita informação e muito estilo acima de tudo. Quem vai me ajudar a partir de agora nesses eventos é a Adriane, que assume a gerência da Fumi Store e já entra no clima das meninas. É uma festa atrás da outra, né Adriane? É um prazer, viu? Poder conversar com você a partir de agora. Seja bem-vinda à nossa programação da TV Marília. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigada, Lenícia. Muito obrigada. É muito bom ver as meninas juntas assim, né? Uma diversão tão saudável, tão gostoso poder compartilhar com elas desses momentos, né Adriane? Com certeza, né? É um pessoal jovem, bem descontraído. A loja é a cara delas, não é? Então é um lugar assim que a gente fez bem aconchegante, né? A Fumi Store é pra elas. É a casa delas e esse encontro realmente já é o segundo, né? E tá sendo um sucesso, por isso que a gente tá investindo nisso. Na verdade, as meninas que acompanham o blog, acompanham no dia a dia Twitter, Facebook, a Fumi, sempre atualizando com sugestões, vocês também podem mudar a nossa estratégia aqui através dos e-mails, até de uma ligação. O importante é manter esse contato, né? De repente a menina lá em casa tá assistindo, não pode participar desse evento, quer dar uma ideia, ela tem toda essa abertura pra fazer com vocês uma maneira mais atraente, né? De fazer desse momento aqui um momento especial. Tem sim, ela tem através do nosso blog, como você disse, nós temos o Twitter, temos o Facebook da Fumi Store, tá? E elas podem até ligar pra gente, tá? Interagindo conosco em cima desses eventos. E vir aqui, melhor ainda. Com certeza, vão ser muito bem recebidas. É um prazer recebê-las sempre. O que você sentiu, né? Que tipo de público a gente acaba atraindo num evento como esse? Olha, é um público que realmente, assim, é apaixonado por esmalte. Existe esse clube do esmalte, né? Que a Luísa, tua filha, é integrante. Então, assim, é um público team, é um público jovem, né? Mas é um pessoal que tem, assim, elas têm o intuito de estar transmitindo informações, conforme você disse. Não simplesmente passar o esmalte, mas cuidar, né? Da saúde da unha. É isso que eu senti delas. São meninas que têm realmente um conceito bem diferenciado do que é o cuidado com a unha. Eu te costumo dizer que elas são muito antenadas, né? É bem isso mesmo. Elas são ótimas. E aqui é o lugar ideal, com certeza. Porque é a cara delas, conforme eu te disse. E muito legal que eu percebo, né? Na primeira edição, nós tínhamos o clube do esmalte fechado, as meninas que já se conheciam. Agora aqui, elas estão tendo a oportunidade de encontrar com meninas que não conheciam pessoalmente. Então, abrir esse leque de amizades, isso é muito importante. Sair do mundo virtual um pouquinho e vir aqui pro real, né? Eu acho que o papel que vocês estão desempenhando é maravilhoso, viu, Adriane? Fazer com que elas se encontrem aqui, frente a frente, não só pela internet. Isso. É, aqui elas estão interagindo, né? Isso é importante. Então, é por isso que nós resolvemos fazer o segundo encontro. Agora, eu vou confessar pra você, eu como mãe, tenho certeza que a mãe de todas elas, todas as mães, estão vibrando. Porque pra nós é uma delícia poder ver um ambiente tão seguro, tão gostoso, né? Tão tranquilo, fazendo tão bem pras nossas meninas. Então, eu como mãe, quero agradecer a você, especialmente a toda a equipe da Fumi, por essa iniciativa. E convidar as mamães, por que não também? Porque a gente tem espaço, né? Com certeza. A gente quer realmente convidar a todos, né? As mães que venham, se quiserem vir no próximo encontro, ouvir, tomar um café com a gente, bater um papo, conhecer a loja. E eu agradeço, porque realmente é um ambiente bastante saudável, um ambiente muito agradável e seguro das meninas, né? Isso é importante. Muito obrigada, viu, Adriane? Seja bem-vinda à nossa TV Marília. Foi uma alegria ter você com a gente. Obrigada pelo apoio, tá? E eu conto com você para os próximos eventos também. Ok, beijo. Vamos conversar com as meninas um pouco? Isso, assim. Com quem que eu vou começar? Eu sei que ela tem muito esmalte. É isso? Quantos você tem? Como que é seu nome mesmo? Desculpa. Suelen. Suelen. Quanto você tem, Suelen? Dezenove. Dezenove. Como é que você ficou sabendo desse encontro? A minha amiga, ela trabalha na loja do outro shopping e ela me convidou pra participar. O que você achou de reunir meninas que amam esmalte? Ah, eu adorei. Muito bom. Falava uma coisa que a gente gosta, né? E eu também tenho um blog de esmalte. Aí eu aproveitei pra divulgar o blog também. Como que é o seu blog? Chama Luxo Divino. www.luxodivino.blogspot.com Quantos esmaltes você tem? Você tem ideia? Quase 300. Duzentos, noventa e alguma coisa. Muito tempo que você tá colecionando ou essa paixão começou assim de uma hora pra outra? Eu sempre usei, desde criança. Mas de uns tempos pra cá, de uns dois, três anos pra cá, eu tenho comprado mais esmalte. E pra trocar semanalmente, como é que é essa rotina? Eu troco a cada dois dias, às vezes eu troco todo dia. Todo dia? Todo dia. E aí tem que cuidar, né? Pra não ressecar a unha. É, hidrata a cutícula, faz tudo certinho pra não machucar. E no seu blog você dá sugestões de cores, tendências, marcas? É isso, você vai trocando. Eu dou a minha opinião sobre qual que eu usei, por exemplo. Eu sei que eu usei, eu postei hoje. Aí eu falo quantas camadas eu usei, falo a marca, tudo certinho, onde eu comprei. Isso, por exemplo, é lindo, diferente. É lindo, tinha uma Londres. Londres? Londres. Da marca Lorena. E o que que tem de diferente pra você mostrar pra gente? Ó, esse aqui é o disco ball, ele tem glitter hexagonal, que são os formatos das bolinhas aqui. Ele brilha muito no sol, fica muito lindo. Aí tem, deixa eu ver, esses aqui são os cromados, ó, que tem esse aqui, esse que eu tô, que é com brilho prata. Dá esse efeito todo luminoso, que lindo esse, eu adoro as embalagens, viu? É do Boticário, ó, roxo. Aí ele tem uma bolinha que mistura o esmalte pra cor não ficar decantada, que a gente fala, quando divide. Todo esmalte tem branco, aí o branco fica no fundo. Esse aqui mistura. Aí esse aqui é o holográfico, que brilha muito também. Esse aqui chama Polycolor, o Sex Appeal. Também brilha de muitas cores. O negócio é brilho, né? Muito brilho. Esse aqui brilha roxo e verde. Muito lindo. E essa caixinha é sua também? Essa aqui é, da Dior. Esse aqui meu pai trouxe de fora, porque esse aqui não vende no Brasil. E tem muita diferença, textura ou a qualidade do produto, ou você acha que hoje já os nacionais evoluíram muito? Então, os que mudaram, ó, esse daqui do Boticário, do Make B, é bem parecido a qualidade. Ele brilha bastante, o pincel é bem fácil de passar, mas os outros, assim, tem diferença, é diferente. Mas tem melhorado, no Brasil tem melhorado já. E a tendência é melhorar mais? Melhorar mais. Obrigada, viu, pela sua participação. Nós vamos fazer outros eventos como esse, vamos dar dicas, fazer um workshop aqui com maquiagem. Inclusive, eu quero contar com você, pode ser? E a gente divulga no seu blog também. Pode ser, com certeza. Obrigada mais uma vez. Parabéns, viu, porque você se dedica e a gente percebe que ela gosta mesmo. Parabéns. Gostou, então, de tudo aqui? Adorei, muito legal. Aí, olha, você que não veio, no próximo tem que comparecer. Obrigada. Lu, o que você achou hoje desse encontro? Ah, tá bem legal e todo mundo, assim, apesar de, às vezes, a gente não se conhecer, todo mundo já criou uma amizade, já começou a comentar sobre as melissas, tudo. Já estão precisando de fazer o outro, da melissa, com as melisseiras. As melisseiras, e eu conversei com a Adriane, né, que é a gerente agora aqui da loja, e a gente estava combinando justamente fazer um workshop, pegar uma integrante do clube do esmalte, daquele clube que nós trouxemos da outra vez, e mais alguém ligado à estética, maquiagem, eu acho que dá pra juntar as duas coisas, né? É, e é legal, assim, gente nova, tá vindo toda hora, e a gente se conhecer também, criar nova amizade. Nossa, tá muito legal. As meninas são de onde, assim, mais ou menos, só pra gente ter uma ideia, você não conhecia nenhuma delas? Não, não conhecia ninguém, assim, eu vi no Facebook, que as meninas iam vir, mas eu não conhecia ninguém. Outras escolas? É, são todas de outras escolas, não conhecia ninguém, e aí já comecei a conversar, já, a gente já tá conversando. Vai trazer todo mundo pro clube do esmalte. Com certeza. Formar um clube só, um clube gigante, com muita gente legal. E as sugestões aqui, você gostou? Tem muitos, né? Muita coisa diferente. Tem algum diferente que você não tem lá na sua coleção? Dior, né? Dior. A bafa. Como diz, ela não tem Dior. Pronto. Lindo demais, né? Não tem. E aí eu fiquei chocada. Esse é o que eu mais gostei. Nossa, ela falou que é a dona, dona de todos os Dior aqui. Ela me falou que fica bem na cor da pele, e é difícil um ficar da cor da pele hoje em dia. Bem nude. Bem nude, nossa, deve ficar maravilhoso, né? Esse aqui também eu não conhecia, não, olha que lindo. É, nossa, e a Duda, ela tava com um da Kiss Perry, que não vende no Brasil, que a irmã dela trouxe, maravilhoso também. Legal, então tá aprovado, né? O nosso segundo encontro, e agora é só começar a organizar o próximo. Com certeza, o próximo da Melissa, todo mundo convidado. Quem não veio, perdeu a oportunidade. Perdeu a chance de ganhar dois anéis. Quem ganhou? Então, as meninas ganharam e a outra ganhou uma Melissa, a aranha. Cadê? Quem ganhou a Melissa? Você vem cá. Jane, tudo bem com você? Tudo e você? Tudo bem, tudo ótimo. Ganhou a Melissa, então? Ganhei, ganhei. Fiquei bem feliz. Que lindo. Gostou do encontro? Gostei. Primeira vez que eu vinha. As minhas são muito simpáticas. E a gente passou a tarde aqui. Você trouxe esmalte? Não, de esmalte. Mas você tem. Bastante. Quando? Ah, eu não faço nem ideia. Perdeu a conta? É, perdi a conta. Fica tudo numa caixa e daí cada semana passa um diferente. E me fala, daqui, os que você conseguiu ver e tal, o que você achou mais legal, algo que você ainda não tem na sua coleção? Acho que esse esmalte aqui, rosa. Lindo, né? É, da Suelen. Gostei bastante desse. Ela tem uns esmaltes diferentes e tem Dior, né? Ela é muito... Tem, bastante. Tem, bastante. Muito legal. Todas essas cores diferentes. Gostei bastante. Tá, você tem algum truque pra manter a unha sempre bonita, pra não descascar logo? Ou a ideia é ficar trocando pra estar sempre bonita? Bom, pra estar sempre brilhando a unha, além de passar o extra brilho, passar embaixo uma base fosca. Uma base fosca? Dura mais, eu vi também num site. Tem base fosca? Não sabia. Aí eu vi num blog, não tentei ainda, mas eu vi a dica no blog que passava a base fosca por baixo e daí durava mais o esmalte. Legal, obrigada, viu? Parabéns pelo sorteio, ganhou o presentão. Obrigada, até a próxima. Laura, tudo bem, Laura? E aí, ganhou o anelzão? É o Max Anel? Dão demais, né? Tudo bem, a gente combinou com a minha unha. Ai, você sabe que eu não tinha nem reparado? Olha que linda. Você fez hoje a unha? Fiz. E você gosta dessas cores diferentes ou você também cai, às vezes, num vermelho básico? Eu gosto de todas as cores, todos os tipos. Sou muito fã de esmalte. Quantos você tem? Tem ideia? Não faço a mesma ideia, tem bastante. Perdeu a conta também. E daqui, desses que você viu, que você pôde observar, as novidades, gostou de algum em especial que você ainda não tem? Bom, eu não tenho esses aqui coloridos, que brilham muito. Eu achei muito interessante, muito bonito. Você ainda não se arriscou nesses brilhos todos? Não. Mas pretendo experimentar, né? Porque vale a pena. Você tem algum truque que você queira compartilhar com a gente e ajudar pra manter a unha mais bonita? Eu não uso truque. Acho que minha unha sempre foi assim, forte. Eu não tenho truque. É natural. É da natureza dela. A unha não quebra. É compridinha, né? Ela é mais longuinha. Verdade. Eu cortei. Eu cortei. Eu cortei. Eu cortei porque eu tava fazendo aula de violão e eu tive que cortar. Ela é sempre forte assim. E não pode. Só quebra. Muito bem. É aquela se cuida, sempre mantém, né? Bem feitinha. Dizem que dura mais, fica mais resistente. Verdade. Verdade. O que nós faremos aqui? Eu tenho certeza que em breve, olha, vai ser possível colocar tanta gente aqui dentro. Mas é nesse ponto que a gente quer chegar. Então, fiquem com a gente. Acompanhem a nossa programação. Porque nos próximos nós vamos fazer uma divulgação prévia. Com algumas semanas de antecedência aqui no programa e aqui na TV, tá bom? Fique atento pra participar do nosso próximo encontro com várias atrações e presente pra você. Até mais!